E depois, essa massa de ar frio que vai entrar no nosso estado. É a frente fria, nossa companheira aí do inverno, ela consegue passar com mais frequência aqui pelo Paraná, trazer chuva e depois trazer mais frio, um ar polar que vem lá do sul. Então, a frente fria passando, hoje trazendo chuva, arrastando essas nuvens de chuva para todas as regiões do Paraná. Nenhuma deve escapar de uma chuva entre fraca e moderada. Chuva que vai acontecendo em todos os períodos do dia, ainda que intercalando com períodos de céu mais nublado. Aí a temperatura fica baixa, principalmente nas cidades da metade sul. Quem está sentindo frio agora cedo lá em Cascavel vai continuar assim ao longo do dia. A máxima prevista é de apenas 9 graus. É a máxima, não é a mínima que você está vendo aqui na nossa tela. 15 para Curitiba de máxima e também na região sul do estado. Vale a gente destacar, então, que a partir de amanhã o tempo deve secar, mas ainda nessa noite e na próxima madrugada pode chover em áreas mais ao sul. Então, tem chance de chuva congelada e até de alguns flocos de neve para as cidades ali de General Carneiro, mais frias. Também União da Vitória, cidades como Clevelândia e também Palmas. E veja que, então, o amanhecer bem gelado nessas cidades, só com 0 grau amanhã em General Carneiro, 5 aqui na capital. É claro que a gente vai atualizando as informações, né, João, da previsão do tempo, porque é a semana que vai ter essa onda de frio mais intensa até agora.